Hoje nós vamos fazer um pouquinho de ciência, será que o Doku clássico tem potencial de dano ainda para eliminar o time do inimigo inteiro? Então vamos fazer aqui pelo menos duas plays, ver se vai estar difícil jogar com o Doku usando a estratégia dele de já ativar tudo na rodada 1. Será que eu conseguirei fazer esse efeito? Lembrando que aqui ele vai causar muito dano, né? 4x de 270% de multiplicador de dano, em ataques subsequentes causam 100% de dano. Então ele vai causar dano no inimigo, se ele não eliminar o inimigo ele vai causar mais dano ainda. A gente vai usar o buff do Lune e o buff do Aiolos para essa rodada 1. O Yoga e o Shun, para fazer ele já ter todos os tigres de preferência na rodada 1, gostaria que fosse o Saga Sapule no lugar do Lune, mas por falta de energia, ele teve que ser retirado da build e substituído para o Lune. Uma build bem vulnerável, mas é só para ver mesmo se o Doku tem potencial de dano e está difícil jogar com ele ou não. Uma estratégia mais lenta seria usar o time um pouquinho mais defensivo e aí usar o Doku na rodada 2 ou o Shun-M, né? Só que aí o Aiolos tem o buff do dano. Inclusive saiu o vídeo aqui, ó, do Team Reflection, né? Se você ainda não viu, vou deixar nos cards. O time tão AP que ninguém bane ninguém do time, né? Então vamos lá, começando aí a primeira play. Vamos ver se vai dar certo aí. O time do inimigo tem ali um cano, né? Que vai incomodar bastante aí o nosso dano até o nosso Yoga e o Shun Divino jogar. É, faltou ele ativar um tigre, não faltou? É, aí zicou, né? Então vamos, como a escarpete já ferrou aqui, né? Eu iria fazer isso daqui. E depois já usarei todos os tigres, não tá dando nem pra ver quantos tigres e tal. Tá os quatro aqui, eu acho, hein? Tá os quatro, não tá três ainda. Ó, primeira tentativa, foi o padrinho. Por causa do Oneiros. Então vamos para a nossa segunda tentativa, que é uma build de quê? De gelo, parabéns. Vamos ver aqui. Se alguém tem dente de dragão aqui na build, né? Dá pra gente ir no Shun, por via das dúvidas também, né? O negócio é, o Ayorus vai jogar bem na frente, então mesmo que o outro camus congele, não vai dar certo. Então vamos dar um ataque básico aqui. O problema é que o Shun Sapuri também é um bom counter, né? De... Desses estratégias de alto dano na roda da 1. Então beleza, a gente já aplicou aqui, mesmo se congelar, vai descongelar. Pelo menos meu Lune buffou meu cano, né? Agora que eu reparei que tem muito tempo que eu não uso o Lune. Ó, deu um ataque aqui. Mais um ataque. Aí eu vou dar o meu ataque básico, vamos desativar aqui do Lune. Beleza, estou com três tigres, cara. Ah, mas a gente vai mesmo assim. Sobrou energia. Ok, ativei mais um tigre ali. Com o camus. Mais outro tigre, mas olha só que sacanagem. Mas a gente vai lá no Purificar, né? A gente tira um... Negócio aqui, né? Então ele está com dois ainda. Só que a gente perdeu aí... Ai, a gente perdeu as energias, né? Aí é zico demais. Aí é zico. Então a gente vai pular essa estratégia agora do... De gastar todos os tigres, porque deu uma flopada, né? Deu uma flopada absurda. A gente pode causar um dano legal aqui no Lune dele, para depois devolver tudo na gente. Vamos só ativar, então, aqui um... Porque a gente está com energia sobrando. Vamos ver que eu perdi o Yoga Dourado, né, galera? Perdi o Yoga Dourado. Agora ele está livre para congelar quem que ele quiser, né? Eu não sei se seria a melhor opção congelá-lo, não, mas... Aqui a gente pode tentar dar um ataque no... No Lune. Outro ataque no Lune. Você não pode congelar aqui o... Oh, ele congelou ali o chão, como assim? É, o problema é que o meu Ayolos não vai conseguir jogar, né? É, o inferno. Eu tenho oito de energia. Eu precisaria muito eliminar aqui a Marechal. O Lune vai jogar e vai me dar chicotada, mas aí eu vou reviver. Só que aí o meu carinha ali vai falecer. Enfim. Como a Marechal vai reviver, né, alguém, então que reviva alguém que jogue depois dela. Mas pelo menos o Lune perdeu a vez, né? É, tá difícil jogar, né, gente? Tá difícil. Então vamos resistir, porque a última tentativa. Vamos para mais uma tentativa aqui. Tá difícil, galera, deixar que o meu... Pô, todo mundo joga primeiro que eu, né? É difícil. Vamos lá. Vamos usar esse cara. Pelo menos dá para atacar o Shiryu e o Shiryu me atacar de volta. Então vamos aqui no cano dele. Ao invés de ter buffado meu cano, parabéns, Lune, né? Mais óbvio, né? A galera é mais forte do que eu, então é difícil o meu Lune buffar, né? Então vai, vai lá, vai lá no Dokão, vai no Dokão. Eu posso ir no cânon aqui também. Ó, beleza, ó, ele tá com um tigre. Aí vai vir o Manigold, eu já tenho a proteção contra o congelamento também da Serafina. Vamos lá, ativa no Manigold, ativa mais um tigre. E agora a Serafina, será que ela vai usar os corais? Acho que ela vai usar os corais, né? Ah, será que eu usou esse que foi errado, né, Nimi? Então vamos lá, atacar o Shiryu e esperar que ele ataque de volta. Ó, deu os quatro tigres, hein? Deu os quatro tigres. Então vamos colocar até a velocidade de Mochi e tacar aqui nesse cano. Suspense. É, foi isso, né? Ó, ele já tá com todos os tigres de volta, praticamente, né? Só que aqui a gente tá na rodada 2, sem energia. Ó, então vamos aqui no... Usar a estratégia de novo. Ah, não, a gente tem as energias, a gente não pode usar ninguém. Na outra vez eu tive que tirar o... O buff, né? Ó, o congelamento, beleza. Ainda dá pra jogar. Ó, não vou até usar esse skill aqui, que eu não sei se ele vai dar o ataque em área dele. Vamos ver o que que vai acontecer aqui contra o faraó, hein? Contra o faraó. Já tomou mais um ataque, ó. Já tá com todos os tigres já. Já tá com todos os tigres. Vamos ver o que que o Seraphino vai querer fazer aqui. Ah, beleza, que se congelou. Então a gente vai no... A gente não vai conseguir eliminar de qualquer forma. Então a gente vai no... Money Gold. Ó, o Shiryu foi. Só que aí o problema que tava com o Shiryu ali, né, véi? O Shiryu, tipo assim... Complicando aí a nossa visualização. Ó, já conseguimos ativar todas as armas aqui, né? Do... Dooku, não sei nem por que que ele tá fazendo isso. Tá, pelo menos a gente conseguiu, né? Que com 4 de energia ele consegue dar 1 kill. Ele causaria ali muitos danos. Ele tá causando 50 mil, alguma coisa assim, nos albos. Mas é muito difícil, né, cara? Ele é um personagem muito difícil. Então, vamos ver o tanto de dano que ele chegou a causar aqui na luta. 966 mil. É, isso é muito dano. Né? Só que aí tinha muito shield, muita proteção e... Enfim. Comenta aí o que que vocês acharam do dano. Né? Eu acredito que vocês terão que voltar aí pra alguns, né? Deve ter passado despercebido. Voltar. Ver o dano que ele causou no Kano. Ver o dano que ele causou no... No Money Gold. Ver a distribuição do dano que não deu pra gente visualizar direito. Porque tinha lá o Shiryu e ainda tinha redução de dano do Shosapuri. Mas é isso. Feito aí e apresentado mais uma ciência pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Sugere aí também ciências nos comentários. Valeu e fui. Tchau.